Olá pessoal, tudo bem com vocês? Tia Bel na área para ajudar vocês com a aula de reforço sobre o Revisa Goiás. Mas antes disso, dê um curte no meu vídeo, se inscreva no meu canal, porque a Tia Bel sempre está aqui ajudando vocês. Então, vamos lá! Questão de número 4. Observe o seguinte problema. Qual o número de lados do polígono que tem 20 diagonais? Sabendo que o número de diagonais d de um polígono de n lados é dado pela fórmula d igual a n que multiplica entre parênteses n menos 3, tudo dividido por 2. Agora, responda as questões a seguir. Vamos responder as questões? Letra A. Qual a equação devo utilizar para responder esse problema? Gente, a equação é essa daqui, tá? Então, na letra A, não tem espaço aqui, na letra A é só você colocar essa equação. Vou até fazer uma setinha para cá, ó. Tá? Então, na letra A é essa equação para resolver esse problema. Bem fácil, né? Vamos à letra B. Quais são as variáveis desse problema? Quais são as letras que tem aqui que a gente poderia estar calculando? A diagonal D, deixa eu escrever aqui, diagonal B e número de lados, né? É número de lados N. Essa é a resposta da letra B, certo? Então, as variáveis é o D e o N. D de diagonal é N de número de lados, tá bom? Agora, a letra C. Substitua na equação a quantidade de diagonais, o número de diagonais do problema e escreva essa equação simplificada, tá? A letra C, gente, nós vamos fazer assim, ó. Primeiro nós vamos colocar a fórmula D igual a N vezes N menos 3 dividido por 2. Essa é a fórmula resolutiva, não é? Aí tá pedindo pra substituir na equação o número de diagonais, que no próprio problema falou que são 20 diagonais. Então, eu coloco 20 igual, aí eu coloco N vezes N menos 3 dividido por 2, certo? Agora, o que eu faço aqui agora? Agora, a gente vai simplificar essa equação aqui, né? Colocar ela de forma simplificada. De forma simplificada, como aqui é uma fração, aqui também eu vou converter em uma fração. Aí eu faço uma multiplicação cruzada, tá? Vou multiplicar esse lado primeiro, ó. 1 que multiplica N vezes N menos 3, tudo multiplicado por 1, não é ele mesmo? Então, é isso aqui mesmo que eu vou repetir, ó. N vezes N menos 3 igual. Agora, pra cá, 20 vezes 2, 40, não é? Agora, só pra terminar, N vezes N fica N ao quadrado menos N vezes 3, 3N. Tia Bel, o que é isso que você fez? Ó, eu multipliquei primeiro N vezes N que deu N ao quadrado, depois eu multipliquei N vezes menos 3 que deu menos 3N. Esse 40 tá de cada igualdade, né? Eu vou passar ele pra cá negativo. Menos 40 e agora tudo fica igual a 0, certo? Então, é isso que queria na letra C, ó. Só pra substituir a diagonal e escrever a forma simplificada. A letra C está pronta, agora nós vamos fazer a letra D, tá? Na equação simplificada escrita anteriormente, qual é a incógnita? A equação, gente, que nós simplificamos foi essa aqui, ó. A gente fez na letra C, não foi? Agora tá perguntando nela quem é a incógnita, gente. É bem fácil, né? A incógnita é o número de lados, que é a letra N. Então, vocês vão colocar assim, ó. Incógnita é a letra N. Significa número de lados, tá? Então, tá aí, terminamos essa questão de número 4. E logo em seguida, a Tia Bel vai explicar pra vocês como que se resolve de número 5, tá bom? Pessoal, aqui estão para refletir, vamos ver o que que é isso. Final de conto, o que significa interpretar um problema matemático? Uma boa palavra pra definir a interpretação é tradução. Interpretar é traduzir a linguagem da questão, que nesse caso é matemática para o natural, né? Português e vice-versa. Então, vamos lá? Ah, tá. Certamente as próximas atividades vai se tratar de ler e interpretar, né? É interpretar e você traduzir. É como se o professor de inglês pedisse para vocês ler um texto em inglês e traduzir para o português. No caso aqui, vai dar o texto em matemática pra vocês traduzirem pra linguagem matemática. Então, tá bom, pessoal. A número 5, nós vamos ver o que que é isso. Fiquem aí, dê um curte no meu vídeo, se inscreva no meu canal, compartilha, tá? E a Tia Bel, segue logo com a número 5. Questão 5. Traduza matematicamente as seguintes situações a seguir. Letra A. O triplo do quadrado da mesada de Carlos é igual a 63 menos 12 vezes o valor da mesada. Quantos reais Carlos ganha de mesada? Pessoal, é só pra gente interpretar o que tá falando, não é pra resolver, tá? Então, é isso que nós vamos fazer em cada questão. Ok. Olha só, o triplo do quadrado da mesada de Carlos, você vai interpretar assim, ó. O triplo é uma multiplicação de 3 por alguma coisa, que é 3 vezes alguma coisa, não é? Agora, do quadrado, ó, quadrado na matemática se refere a um expoente, algo que é elevado ao expoente 2, tá? Da mesada de Carlos. Você sabe quanto que é a mesada de Carlos? Hum, o triplo do quadrado da mesada de Carlos é igual a 63 menos 12 vezes o valor da mesada. Então, essa mesada de Carlos eu chamo de x, tá? Aí, vai ser assim, ó, o triplo é 3 vezes a mesada do Carlos, que eu vou chamar de x, que vai estar elevado ao quadrado. Vai ser igual, ó, é igual a 63, 63 menos 12 vezes o valor da mesada. Então, menos 12 vezes o valor da mesada, que eu chamei de x. Então, a mesada de Carlos, eu coloco igual a x, ok? Está interpretado, é só isso que eles queriam na letra A. Letra B. Foi construído um telão retangular com área de 21.600 cm². Sabe-se que o comprimento desse telão é uma vez e meia a sua largura. Quais são as dimensões, comprimento e largura desse telão? Primeiro que vocês vão desenhar, né, esse telão retangular, certo? A área dele, eu já sei, é 21.600 cm². Agora, o comprimento desse telão, ó, o comprimento é aqui, ó. É uma vez e meia. Uma vez e meia na matemática é 1,5, tá? É 1,5 a sua largura. Ah, tá, aqui, ó. O comprimento, gente, eu vou chamar de x. Deixa eu arrumar aqui, ó. Comprimento, eu não sei, eu vou chamar de x. Uma vez e meia é largura. Então, é a largura que é 1,5, tá? 1,5 de x. Aí, vocês colocam assim, uma legendinha aqui, ó. Comprimento, eu chamei de x. Comprimento, eu chamei de x. Então, como fica a interpretação matemática disso aqui, ó. Se a largura é 1,5 vezes o comprimento, então, é 1,5x, certo? É vezes o comprimento, que é igual à área, que é 21.600. Por que que eu fiz assim? Quando se refere a retângulo, não é base vezes a... Não é o comprimento vezes a largura? Então, eu peguei a largura vezes o comprimento e igualei a área, que é 21.600. Então, o que eles queriam que a gente escrevesse é isso aqui, ó, tá? Então, tá aí a letra B. Letra B ficou meio confusa, né? A tia Bel tá meia cansada. Meio cansada ou meia cansada na língua portuguesa? Não sei. Não me interessa, né, gente? A tia Bel é professora de matemática. Vamos para a letra C. O gerente de uma empresa organizou uma confraternização em um departamento. Os colaboradores desse departamento deveriam fazer uma troca de chocolates, na qual cada participante deveria dar um chocolate a cada um dos demais colaboradores do departamento. Essa troca envolveu ao todo 156 chocolates. Quantos colaboradores participaram dessa confraternização? Então, colaboradores eu vou chamar de X, certo? Eu chamo de X o número de colaboradores. Ok. Cada um vai dar um chocolate para outro colaborador. Então, vai ser a quantidade de colaboradores vezes a quantidade de colaboradores menos um, tá? Porque cada um dá para o outro. Então, é sempre um colaborador menos um. Isso igual a quantidade de chocolates. A quantidade de chocolates é quantos? 156, tá? Então, a escrita é essa daqui, tá bom? Nós terminamos de interpretar A, B e A, C. A tia Bel no próximo vídeo explicará de número 6. Complete as lacunas do texto a seguir. Nós temos nesse quadro aqui, as equações. Temos nesse quadro aqui, os coeficientes das equações. Deixa a tia Bel dar uma pincelada aqui, explicar para vocês o que que são coeficientes. Porque equações, vocês já sabem. É toda a sentença matemática no qual nós temos incógnitas e o sinal de igual. Equação, vocês já sabem. Agora, coeficiente, a tia Bel não falou nada. Ó, vou explicar aqui mesmo, ó. Coeficiente. Coeficiente são os valores de cada letra, incluindo o termo independente, tá? Olha aqui. Aqui não tem a letra V? O que que vem de número antes da letra V? Vem o menos dois terços. Então, o menos dois terços é o coeficiente do V, tá? Agora, vem aqui, ó. Esse outro V aqui, antes de denotar o 4, então, o coeficiente dele é o 4. E o coeficiente do termo independente é menos oito, certo? Coeficiente é isso. Nada mais do que os números, né, que participam na equação. Vamos lá. Esse quadro é o quadro das equações, esse é dos coeficientes, tá? Em um, a equação tá prontinha aqui pra gente preencher os coeficientes dela aqui, certo? Então, vamos passar o coeficiente daqui pra cá? Olha, toda a equação, né, quando ela tem três termos, ela tem o A, o B e o C. Então, por isso que é pra completar aqui, ó. A, B e C, certo? Vamos ao termo A. O termo A é esse primeiro coeficiente, que é menos dois terços, certo? Só colocar aqui, ó. Menos dois terços. Agora, aqui é um quatro, não é? Então, o termo B vale quatro. O termo C, menos oito, aqui eu coloco menos oito, certinho? Agora, vamos olhar essa segunda aqui. Viu que ela tá só o risquinho no coeficiente? Não tem coeficiente aqui. Mas, no entanto, os coeficientes é esse, esse e esse, que é pra ser colocado aqui, tá? Ó, o A não é menos um? Então, aqui é menos T. Ou você coloca menos um, ó. Não é costume na matemática colocar assim, ó, menos um T ao quadrado. Se colocar, não fica errado, mas não é costume. Quando o coeficiente for um, você coloca só o sinal de menos. O um fica escondidinho, não precisa colocar, tá? Isso só para o um, tá? Agora, aqui, o próximo não é menos quatro? Então, aqui eu coloco menos quatro. Fica menos quatro T. O próximo não é cinco? Então, aqui fica cinco, certo? Completei. Agora, vamos pra essa terceira equação aqui, que é pra completar no terceiro item aqui dos coeficientes. X ao quadrado. O que tem antes aqui? Tia Bel, não tô vendo nada. Quando não tem nada, é o um, tá? Lembra que eu falei aqui, ó, o um não precisa dela aparecer. Então, aqui é um. Agora, o B. É esse aqui, três. O C, Tia Bel, não tem, então é zero, tá bom? Fácil, né? Agora, é esse aqui, completa nesse último aqui, ó. O termo A. O termo A, gente, é sempre o termo do X ao quadrado. Cuidado, não vai pôr vinte e cinco aqui, não, tá? É o termo do X ao quadrado. Então, aqui, ó, o X ao quadrado, tá? Sozinho aqui, tem um. Então, é um aqui. O termo B é zero, o termo C é vinte e cinco. Terminamos aí a de número seis. Só falta você dar um curte no meu vídeo. Se inscreva aí, hein, pessoal? Olha lá, se vocês esquecerem de dar um curte no meu vídeo e comentar, a Tia Bel vai deixar vocês de castigo, tá? E o castigo é ficar uma semana sem celular se não der uma curtida e comentar no meu vídeo, tá bom? Então, agora, a Tia Bel vai fazer a de número sete.